Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança e a sacada de hoje é bem simples. Você conhece pelo menos umas 10 pessoas que gostariam de emagrecer? Sim? Ah, talvez você conhece intimamente? Ok. Então a pergunta que eu quero fazer pra você, eu vou pedir pra você já deixar aqui no comentário aqui embaixo a resposta dessa pergunta. Quais são as duas informações que a pessoa que deseja emagrecer, duas informações básicas que a pessoa que gostaria de emagrecer precisa ter? Escreve lá, vai lá. Vou te dar um tempinho de 5 segundos. 1, 2, 3, 4 Pode ser que você tenha respondido assim, Angelo, isso é óbvio, fazer atividade física e um controle alimentar. Exatamente! A sacada de hoje tá aí que informação por si só não gera resultado. Informação por si só é morta. A informação, ela tá tão disponível nos dias de hoje que um grande jornal de circulação da sua cidade tem mais informação do que um homem tinha em toda a sua idade, em toda a sua vida na idade média. Olha que insano isso! A informação hoje tá tão disponível que nós somos em 100 milhões de brasileiros conectados no Facebook que fazem conexões diárias entre 5 e 10 vezes por dia, ou seja, nós estamos falando de um bilhão de conexões dia. Nós estamos falando que essas pessoas, elas entram no Facebook pra buscar o quê? Informação. No entanto, informação por si só é morta. Eu quero convidar você hoje a uma breve reflexão nesse vídeo de hoje pra pensar o seguinte, o que é necessário além de informação pra que de fato eu alcance os meus resultados? Líder, muitas vezes, a informação do que precisa ser feito tá disponível. Pode ser que você acesse esse canal do YouTube, por exemplo, e você faça, pô, mas tudo isso, Júnior, isso eu já sabia! Ok, e o que você tá fazendo com essas informações? O que vai gerar resultado de fato, o que vai mudar a história da informação, é o quanto você entra em ação. É o quanto você põe em prática aquilo que você aprende. É o quanto você põe em prática uma informação e pode ser que você busque um conceito super bacana e você não tá implementando dentro da sua equipe. Você não tá colocando isso em prática. Então, líder, o convite que eu tenho pra fazer pra você hoje é muito simples, muito simples. Transforme informação em ação. É raro alguém trazer algo muito novo. Às vezes, eu mesmo me pego aqui trazendo conteúdos que estão em livros há muito tempo, que já estão em vídeos há muito tempo, que pensadores de outrora já tinham falado. E por que será que é importante resgatar isso tudo? Pra que as pessoas tenham recursos suficientes pra entrar em ação. A sua equipe, chances são que a sua equipe, ela está sedenta da sua informação, sim, mas do volume que você entra em ação, do quanto você entrega pra ela de ações concretas pra que ela possa se sentir confiante, querida, que ela possa se sentir conectada com você, engajada com você. Essa é a palavra. Então, líder, a sacada de hoje é muito simples. Pegue as suas informações, transforme em ação, faça um resultado melhor, transforme, pega a missão da acordar desenvolvimento humano aqui, e faz o seguinte, a nossa missão é fazer com que as pessoas despertem praquilo que é realmente importante, pra que elas coloquem foco naquilo que vai mudar, que vai trazer resultado, e faz o seguinte, mostra pra ela o quão vibrante é viver. Esteja presente pra transformar as informações em ação. Espero que você tenha gostado dessa cara de hoje, quero te convidar mais uma vez, curte, compartilha, você já deixou a sua resposta aqui, sobre informação, mas você pode deixar seu comentário aqui também, do que você já fez, com as informações que você recebeu. Se você tiver alguma dúvida a mais sobre esse assunto, deixa a sua pergunta aqui, eu vou responder, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo de sacada de liderança. Até mais!